Gente, de verdade, eu fico tentando aqui imaginar como que o ser humano votou em um ser desse, cara. Olha isso. Uma imagem vale mais que mil palavras, né? O Lula recebendo o apoio do Hamas, né? O grupo terrorista que declarou guerra contra Israel, que tá atacando Israel nesse momento, fazendo vários reféns inocentes, gente inocente, idosos, mulheres, homens, civis no geral. Gente, vocês têm noção do que é uma mulher ser levada refém lá por esse grupo terrorista? No mínimo vai ser muito estuprada por vários homens. Vai ser espancada. Todos eles. É triste saber que você deu teu voto a um cara como esse que apoia o terrorismo. Atenção. 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 E aí